Oi galera, eu sou a mãe da Piazzi, tudo bem galera? Mais um vídeo pra vocês, então bora lá? Pessoal então, estamos aqui na Ultimate Drift, não é campeonato brasileiro, mas é um, vamos dar um showzinho? Uma gincana, uma brincadeira com a galera que está empolgando, porque eles não estão profissionando isso muito da hora E tá aqui o Fê, Luiz, e aí tudo certo? Vieram aqui ver eu andar em um santo filantão? Eu não rolei, isso aí O que você veio pra cá? Pra andar? Não, pra caboeira Fala aí Fê, fala pro povo A gente só veio com uma Taycan, por o oeste É, isso aí Top, vamos gravar pra vocês depois Vamos, depois Luiz? Bora, bora Mas é isso, acabei de gravar com o Pinguim aqui agora O Mike gravou de fora, pegar as imagens também Tem as imagens já de dentro Ó, eu já tô cansado já Agora eu contratei uma piloto aqui ó Contratou, contratou Desse tamanho né, Pinguim? Não precisa nem ajustar o banco O bom que ela é do meu tamanho, então não precisa nem ajustar o banco Tchau 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 Tchau, vai dançar isso mesmo Tô louco meu, quando ele vai? Tchau Tchau, tá louco meu, quando ele vai? Tchau 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 Lá, lá, né, lá. Bom, gurizada, aqui já fica uma dica, tá? Essa New Jersey Wall, se ela tombar e ver pra cá, ela tem um espaço mínimo que você tem que ficar longe. Então, fiquem com uma distância segura. Talvez eu me aproxime os momentos ou outros, mas eu tô olhando pro carro. Eu entendo de drift, eu sei do momentum do carro. Agora que ela vai sentir o carro, eu já fico de longe, entendeu? Então, fiquem com uma distância. Fui com ele, fui na carona dele, e depois ele foi na minha carona com o carro dele. Foi muito massa. Ontem eu andei o carro do João Barion também. Quem sabe hoje eu vou andar também. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu quero andar, né? Eu não vou recusar de perguntar, quer andar? Eu, sabe? Mas é isso aí. Quem sabe eu vou andar do João hoje também. Sobral também, sobral também falou pra eu andar com o carro dele hoje. Aí, eu não sei ainda se eu vou andar com esses carros, mas eu vou gravar um evento hoje pra vocês. Você sabe que a gente estava hoje. Ontem eu andei carro do João, onde o carro do Jordão foi muito top. Mas é isso aí. E hoje, por enquanto, também já o carro do Jordão foi muito... Mas vamos ver ao longo do dia, fechou? Bora! Gente, eu estava comendo aqui. Aí, eu achei o Sobral e eu perguntei se eu posso na carona dele. Ele deixou. Vou na carona dele aqui agora. Ontem eu andei o carro dele, né? É difícil, mas é isso aí. Agora eu vou na carona dele. Eu ia na carro do João, soco o carro do João. Eu não sei, eu comprei alguma coisa lá que quebrou. E aí eu não vou andar. Mas é, boa, né? Boa, eu preciso de capacita. Eu vou colocar o capacita aqui. Ô, meu Deus do céu. Mas é isso. Dá que sobrar o dito agora. Grava para vocês. E vamos embora, né? Cintos colocados. Vamos embora. Obrigada. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. Vai atrás, cara. Vai atrás, cara. Vai atrás, então. Se mexe atrás, hein? E aí, só vai na frente, só vai na frente. Vamos. Vamos, vamos. Vai indo, vai indo. Vai na hora, cara. Fechou, valeu. Vai que é isso. Vamos atrás de alguém. E aí, eu vou... Da, pode lá, vai. Da, pode lá, vai. Se inscreva no canal 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 E aí Papito, top? Caraca, não Pena que não gravasse, né? Só danada Putz, eu fui gravar pra vocês e a gente ia acelerando Mano, não gravou, não gravou O salar trauma Alma sai o salário travam Falar pro... Ainda vi nos amigos ainda também? Aham. Vi uma galera toda começando a conversar e tal. Nossa, meu aparelho peidou. Juro que não foi eu que meu aparelho. Pô, podia assim enfrentar outra coisa. Teu cara escorregou, batendo o pelo. Uma prática era boa, então. Eu juro, gente. Vocês ouviram, né? Mas, enfim. Mas foi muito massa, gente. O evento foi sensacional. Vi uma galera toda. Ficamos conversando com o pessoal. Falar pro Rafa também. Não sei se ele já colocou os videozinhos. Estou andando ontem. Andei o carro do João. Andei o carro do Sobral. Caramba. O carro do João. O carro do Sobral. Sensacional. Não. O Mustang do João. Pai. Surreal, né? É surreal. Surreal o negócio, mano. Surreal. Absurdo. Daí eu janei o carro do Pinguim. Foi da hora, gente. Consegui matar a vontade que eu tava de andar. Não consegui trazer o Zetinho porque ele tá zoado. Ainda tá quebrado. Mas a gente vai montar logo ele. Vai colocar o motorzinho do CET. Eita! Nossa, mano. O negócio sai da alma. O negócio... O que? Sua força sai da sua alma. Isso aí. Não. Você é burro. Nossa, que burro, velho. Sua alma sai do seu corpo. Falei santo. Eu tô concordando ainda. Eu sei que tá pior. Eu acho que a gente tá cansado. Será? Será? Gente, acabamos de chegar aqui. Papi, tu tá aqui, ó. Rafa, bota o videozinho do Instagram aí. O cara... Tô dando um pau no Ferrari. O cara criado em apartamento aí. Criado em apartamento. Só acelerou depois. A gente chegou aqui, ele acelerou. A gente ouviu daqui. Ó, pique lá os furiosos. Só que o cara tá olhando pro lado. Vai levar um pau, garoto. Criado em apartamento. Aqui, ó, rapaz. Ai, tá até com o pau dezinho. Segura a puta, meu. Pau, lixo, taré. Pau, lixo, taré, não. Tem rata ali. Eu gritei, não tem rata. Olha aí, gente. Ele não acelerou ele na hora porque... Brabo os carros, hein? Muito, muito top. Nossa, queria agradecer o tio Nelson aí. Nossa, brigadão, tio Nelson. Sensacional. Valeu, Fê, também. E voltamos quase que a gente rodou? 400 km, cara. 400 e 2. 400 e 2, exatamente. Nem mais que o tio Nelson. Ó, muito massa, muito massa. Aceleramos um pouquinho também. Uau, a gente gruda no banco, hein? Bagulho forte, meu Deus. Vai acostumar mal. Agora a gente vai vir todo final de semana pra cá. Pois é, vamos vir todo fim. Vamos rodar esse carro aqui. Mas o nosso rolê é diferente, né, Fê? É da hora o nosso rolê, né? Né, Luiz? Tem que vir mais vezes pra cá. É mais ou menos. Ah, sai dessa. Foi o pessoal que eu caí também semana passada com a gente. Fê não conseguiu ir. Tinha... Tava viajando mesmo também. Tava em Angra, né? Tava de férias, esqueça tudo. Eu tô parada, meu. É, eu tô parada, né, meu? Puta, meu, de verdade. Mas, gente, é isso aí. Hoje eu vou finalizar o vídeo por aqui. O rolê hoje foi top. Andei em carro do pinguim. Galera, tava toda lá. Gravei um pouco pra vocês. Andei na cara do Sobral também. Ontem o Rafa colocou uns videozinhos de ontem também que eu andei carro do Barão, Mustangão. Carro, o S14 do Sobral. Mas é isso aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Mas é isso aí. Curtimos muito. É nóis. Fechou? Finalizar o vídeo por aqui, então. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri